TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais, elevada às pessoas. Estamos na Bahia de Cascais e estamos com o Dr. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais. Se eu estou há 30, 40 anos, o figurino não era este. Até chegarmos aqui, houve um percurso. Não, mas há muitos valores que se mantêm. Nomeadamente a precisão que vamos ter agora, no próximo domingo, e será uma precisão, penso eu, este ano ainda mais rica, porque se junta com a recepção de barcos tradicionais do Tejo e barcos tradicionais de Cascais. E por isso mesmo há um conjunto de valores que se mantém ao longo destes anos todos. A música, embora vá mudando, os artistas e a própria música também foi sempre um fator que esteve sempre presente nas festas do mar, mas acima de tudo é como morarmos o nosso mar de Cascais, os nossos pescadores, que neste momento passam também por dificuldades, como passa todo o país, mas darmos também alegria às pessoas, aos cascalenses, e acima de tudo também àqueles que nos visitam, sejam nacionais, sejam estrangeiros, num período que é um período mais exigente, e por isso também ter aqui a oportunidade de poder ter um momento também de alegria, e neste caso com o cartaz deste ano, que é um cartaz excepcional, também de algum romantismo, termos a melhor música, na melhor e mais bonita baía do mundo, e eu sou completamente independente para dizer isto, mas de facto este ano pode-se vir às festas do mar, também ter este espírito romântico com todos aqueles que nos vão presentear com o seu talento. O Sr. Presidente falou nos pescadores, e era aí que eu queria falar, é que era conhecida as festas dos pescadores, entretanto houve toda esta evolução. Já usamos esta parte, agora o que barca e o que tem a presença, ainda tradicional, era como eu disse, a procissão, e essa vai ser no próximo domingo, dia 19, a partir das 15 horas, que é uma procissão um pouco fora do comum, porque é uma procissão em terra e no mar, e por isso acompanhamos também os pescadores nessa procissão, que esperamos que tenha uma afluência muito grande, para além, obviamente, da música e dos festivais de música. Quanto ao cartaz, qual foi o critério escolhido? Não, as pessoas dão-me os parabéns, sendo certo que não sou eu que faço a escolha do cartaz, se fosse eu, certamente o cartaz não era tão bom quanto é, e quanto tem sido, mas de facto o cartaz este ano tem criado uma expectativa muito grande por parte das pessoas, e é um cartaz excepcional, que eu espero que atraia à Bahia tanta gente quanto tem atraído nos anos anteriores. É a segunda vez como Presidente, à frente do Executivo, que vai assistir às festas e participar, porque se também envolve na própria festa. Também gosto de desafinar, também gosto de desafinar. O que é que acha do ano anterior para este, acha que há algo de diferente, ou seja, para melhor? Não, tentamos sempre fazer melhor, embora vamos colocando a fasquia sempre tão mais alto, que há de haver um dia que, porventura, não é possível colocá-la mais alto. Mas este ano, pelo que me dizem, ela está colocada novamente a um nível bastante alto, e, portanto, eu espero que seja mais um sucesso as festas do mar e que possamos acolher aqui em Cascais, não só nós que somos de Cascais, mas todos aqueles que nos visitam nesta época do ano, sejam nacionais, sejam estrangeiros, com a certeza de que a qualidade está sempre assegurada, a segurança está sempre assegurada e que o povo de Cascais gosta de receber e sabe receber bem. E, portanto, é, digamos, também uma festa da própria comunidade de Cascais. Muito obrigado, Sr. Presidente, foi um prazer ter falado com você. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.